Fala galera, tudo bem com vocês, aqui está falando o Guilherme da F1 Notícias. Está rolando o sorteio da F1 Notícias no Instagram, onde você irá concorrer a 4 camisetas. Muito fácil de estar participando. Busca F1 Notícias com dois A no Instagram. Leia o regulamento para estar participando e vamos para o vídeo. Antes de tudo, deixe seu like e se inscreva no canal para estar fortalecendo a equipe da F1 Notícias. Hoje o vídeo será o tema da Ferrari. Má notícias para a Ferrari para o GP da França. De acordo com as informações da Mita Espanhola, Sainz será forçado a usar um quarto motor para o GP da França. O que significa que ele terá que largar do fundo do pilotão da corrida. A notícia não é totalmente inesperada depois que seu carro pegou fogo na Áustria. O GP da Áustria foi dramático para Sainz. O espanhol estava a caminho do pódio com o P2, mas nos momentos finais da corrida, o motor da Ferrari quebrou. O jornal espanhol marca e forma que Sainz terá que trocar de motor na França. E por ser seu quarto motor na temporada, largará no final do grid. Uma especificação aprimorada do motor Ferrari só será introduzida em Spa ou Monza, onde Sainz vai acabar recebendo outra punição no grid novamente. Um grande incêndio começou depois que seu motor falhou, tornando inutilizável, de acordo com a marca. A Ferrari poderá olhar o atual conjunto de motores, mas o jornal afirma que outros motores já estão nos seus limites em termos de quilometragem. No circuito de Paul Ricciardi, isso não é uma opção. A Ferrari esperava passar as férias do mediano sem utilizar um quarto motor, mas em vez disso, Sainz agora está recebendo um novo motor com as mesmas especificações que ainda tem problemas com fiabilidade. O abandono de Sainz também foi um golpe para o campeonato. O espanhol está agora com 75 pontos do atual campeão mundial, Max Verstappen, no campeonato de Piloso. A diferença com o companheiro de equipe, Charles de Klerk, é de 37 pontos. Você acredita que Sainz tem chance de estar se recuperando no grid? Depois do que aconteceu em Imola, onde Sainz vai para a Brita logo no começo do GP de Imola, muita coisa pode acontecer, muitos problemas de motores ainda podem vir a acontecer, como se já vem preocupando a Ferrari desde o início do campeonato. Já estamos na metade da temporada e hoje temos uma Mercedes evoluindo cada vez mais em uma Ferrari com problemas demais nos seus motores. Você acredita que se a Ferrari não tivesse problemas de confiabilidade, a Ferrari já poderia estar caminhando rumo ao título? Deixe sua opinião nos comentários, não se esqueça de se inscrever no canal e participar do sorteio que está rolando no Instagram. Até a próxima! Tchau!